Fala galera, beleza? Aqui é o Jeff Sweat mais uma vez e bem-vindos ao meu canal. É triste quando a gente começa a gravar e começa a passar, agora que é mais tranquilo que dá pra gravar, mas começa a passar moto, carro, gente buzinando, cachorro latindo, é triste. Mas hoje, vamos tratar do assunto de um boomerang que custa 6 mil reais. E alguns polêmicos envolvendo ele. Beleza? E antes de começar o vídeo, aquela dica. Se inscreve no canal, dá like maneiro, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Belezinha? E vamos para a notícia. Galera, a empresa chamada Chanel, que produz bolsa, joia, sapato e vários artigos de luxo, joia é o artigo de luxo. Ela também tem uma linha que produz maquete de tênis, prancha de surf, bola de tênis e outros itens que são caros pra caralho, né? E eu fiquei sabendo que no verão, ela produz também boomerang. Aí no Twitter, que é uma rede social muito bonita, aconteceu de ter uma polêmica. Eles anunciaram o boomerang agora, como boomerang que é a marca da Chanel e tudo certinho, bonitinho. Vou botar a foto pra vocês verem aqui. Alguém intitulado como os aborígenes da Austrália, falaram que a Chanel pegar e produzir um boomerang é uma humilhação cultural. Eu não vou comentar sobre isso, porque senão vai dar polêmica. Mas, gente, olha só, eu acredito que você já tem escutado falar do boomerang. Quando falam de boomerang assim, lembra aquele negócio dos desenhos, uuuh, aí volta. Muitos desenhos já usaram isso. Até no City Fire, tem um personagem que faz isso, que é o Guilherme, não reclamaram do preço que o boomerang tentou de 1.800 euros. E eles estão vendendo aqui no Brasil, que passa a 6 mil reais. E tudo é caro pra caralho na Chanel. Caro pra mim, né? Porque quem pode comprar, quem gosta da marca, vai lá e compra, tranquilo. E o fato deles terem feito o boomerang e essa tribo da Austrália reclamar, você tomar um item que já faz parte da cultura pop, você pegar esse item e tomar pra si, não deixar mais ninguém produzir, eu acredito que seja uma questão de censura. que hoje em dia no mundo que a gente vive, com economia aberta, que o Brasil não tem uma economia aberta, eu acredito que a liberdade das pessoas produzirem aquilo que elas quiserem da cultura, não seja uma humilhação, às vezes até é mártir, porque você está exaltando a cultura, a pessoa comprar porque ela gosta, e quer incentivar aquela cultura. E cá entre nós também, porra, se a pessoa chega e compra um boomerang de 6 mil reais, eu vejo problema em custar esse preço todo. Tanto é que se você olhar assim, a pessoa que compra esse preço compra por causa da Chanel, porque no YouTube tem vídeos ensinando até a fazer boomerang, a jogar boomerang, há 5 maneiras de jogar o boomerang, há 5 maneiras de fazer o boomerang voar e rodar e demorar mais tempo voando. Será que essa tribo vai proibir todo mundo de fazer o boomerang só para comprar com eles, essa coisa de exclusividade? Se as pessoas concordam em comprar um item que é de uma determinada cultura, é porque as pessoas aprovam aquela cultura, aprovam que aquele item tem um valor, e elas querem guardar esse como item de decoração. E agora que essa tribo apareceu no Twitter e gerou essa polêmica toda, deu uma posição danada para eles, sinceramente, eu penso que essa coisa de apropriação cultural é mais uma luz desse politicamente correto que, né, às vezes dá no salvo. Eu não acredito que seja humilhação, porque está sendo feito um artigo de luxo, né, nem um boomerang de papel que eles estão vendendo, que tem muitos aí que fazem vídeos no YouTube. Beleza? Então é isso, galera. Por hoje, eu gostaria de decidir o nome desse quadro, que eu não decidi ainda, que é a notícia que me deixa o pistola, sei lá, mas eu vou sempre estar colocando notícias assim que vai estar fora do nosso padrão. Beleza? Um grande abraço para vocês, tudo de bom sempre, falou!